Eu descobri um site americano secreto, o qual você pode ganhar R$240,00 por hora sem precisar fazer nada, utilizando apenas outra ferramenta e eu vou te mostrar também como você pode unir tanto essa ferramenta quanto esse site secreto para que você possa realmente ganhar dinheiro sem precisar fazer nada e obter exatamente esse ganho que eu falei de R$240,00 por hora. É tudo muito simples e prático, tudo que você vai precisar é apenas de uma conexão com a internet, seu celular ou computador, no máximo uma hora por dia. Essa é uma excelente forma para você começar a ganhar dinheiro na internet, principalmente já que é sem precisar fazer nada. É tudo muito simples, fácil e eu vou mostrar exatamente o passo a passo que você deve seguir. A primeira coisa que você deve fazer é vir aqui no Google e pesquisar por WeWork Remotely e aí você vai clicar no primeiro site, desde que não seja patrocinado, tá? Veja bem se não tem o nome de patrocínio aqui do lado, patrocinado, tá? Então esse aqui é realmente site real, você clica nele. Lembrando que ele é um site americano, está todo em inglês. Vejam que ele tem parceria aqui com várias empresas famosas como o Google e a Amazon, por exemplo. Ou seja, esse aqui é um site de freelancer que ajuda pessoas a encontrarem serviços e prestar trabalho para empresas grandes como essas que vocês estão vendo. Como o site é inglês, você tem que traduzir para o português, você pode fazer isso clicando aqui em português. Lembrando que eu estou mostrando aqui no computador porque eu acho que consigo passar de uma forma mais detalhada. Mas você pode utilizar também e aplicar esse método apenas com o seu celular, não tem problema. Aqui na página inicial do site nós já podemos ver algumas ofertas, mas ainda não nos interessa. É nesse aqui mesmo que eu vou mostrar para vocês como vocês vão poder ganhar até R$240,00 por hora, tá? São R$50,00 aqui que o site promete pagar a gente. Você não precisa fazer cadastro nenhum. Você vai clicar aqui agora em categorias. Tem vários tipos de categorias, mas aqui eu quero para esse vídeo, né? A oportunidade que eu vi foi aqui em vendas e marketing. Então você clica. Vocês já viram, né? Sites de freelancers. Eu acho que a maioria aqui de vocês, né? Talvez, tipo 99 Freelance, Fiverr, WeWork. Então tem vários sites. Esse aqui é um deles. Site pouco conhecido, mas que tem essa oferta que está chamando bastante a atenção. E aqui agora você vai começar a procurar as ofertas, né? Essas em amarelo aqui nós não podemos nos candidatar. Eu acho que porque somos usuários ainda recentes, né? Sem experiência. A que eu chamo a atenção para vocês é essa aqui de baixo. De escritor freelancer, tá? De escritor freelancer. Você clica nela, já vai traduzir a página também. E aqui nós já podemos ver o seguinte, ó. Que a taxa de pagamento é de 20 dólares por 100 palavras. Ou seja, você vai escrever aí um texto de apenas 100 palavras. Calma, que você não vai precisar escrever nada. Você mesmo. Vou te mostrar a ferramenta que você vai utilizar. E aí você vai ficar só de boa e esperar ela trabalhar para você. Melhor ainda, né? Deixa aqui nos comentários quem gosta de ganhar dinheiro sem fazer nada. E aproveitando, se você quer continuar acompanhando aqui mais dicas de como ganhar dinheiro na internet, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo. Porque isso vai me incentivar demais a continuar pesquisando novas formas para trazer para vocês aqui no canal. Também se inscreva se você ainda não for inscrito. Clique aqui no botãozinho de inscrever-se logo abaixo do vídeo. E ative também o sino de notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um novo vídeo. Voltando aqui, meus amigos, vejam só. A taxa de pagamento é de 20 dólares por 100 palavras. Isso resulta em aproximadamente 100 dólares por artigo ou 50 dólares por hora. Na verdade, você pode ganhar até 100 dólares. Eu que fui modesto e coloquei aqui o valor do meio. Nem 20, nem 100, nem o máximo, nem o mínimo. Coloquei aqui o do meio. Então, 50 dólares por hora. Essa pode ser a proposta. Se a gente vir aqui no dólar, no preço de hoje, 50 dólares é o equivalente a quase 250 reais. 247. Na minha opinião, é um excelente valor para você ganhar trabalhando em casa e sem precisar fazer nada. Que eu ainda vou mostrar para vocês aqui no vídeo. Ó, importante, né? Que isso aqui é aceito em qualquer lugar do mundo. Ou seja, você do Brasil, tal. Esse trabalho aqui, essa empresa dos Estados Unidos. Aqui eles dão algumas instruções e eles vão pedir o seguinte. Para que a gente crie artigos, né? Postagens de blogs sobre vários tópicos. Como, por exemplo, saúde, beleza, fitness, decoração de casa, modos, esportes, várias opções. E aí nós vamos precisar enviar esses artigos, né? Para a gente se candidatar a essa vaga. Você vai estar se candidatando. Você ainda não vai estar fazendo trabalho. Para isso, você vai enviar um e-mail com os seus trabalhos, né? Com os artigos que eu vou ensinar vocês a criar agora para enviar para eles aqui, ó. Utilizando esse e-mail. Logo abaixo, ele dá algumas dicas também do que é que precisa ser feito. Mas não é nada muito exigente. Mas agora eu vou dar uma dica para vocês. Que eles não falam, mas que é o seguinte. Para você não sair por aí criando coisas aleatórias. Se você selecionar qualquer um desses temas aqui para escrever o seu artigo. Eu recomendo que você, inclusive, mande pelo menos uns 3 ou 5 artigos, tá? Vai ser super simples de criar e rápido. Você pode enviar mais. Isso vai contar a seu favor. Quanto mais você envia, mais eles podem gostar de algum. E querer você realmente, né? Para trabalhar e prestar esse serviço. Então eu vou escolher aqui, ó. O tema finança para usar como exemplo no vídeo. E agora nós vamos utilizar a ferramenta do momento que é o ChatGPT. Que é completamente gratuito e vai te ajudar bastante. E ela que vai fazer todo o trabalho pesado para você, tá? Você vai pesquisar novamente aqui no Google por ChatGPT Login. Que já vai abrir esse site. Você clica nele. É a primeira opção. Se você ainda não tem conta, vai clicar aqui, ó. Em Sign Up. Para criar a sua conta no site GPT. Pode ser via e-mail ou Gmail ou a conta da Microsoft. Eu já tenho o login. Então eu vou fazer. Traduzir também para o português, tá? E eu vou pedir para que o ChatGPT crie um artigo sobre esse tema que eu escolhi. Que foi finanças. E eu acho que nós temos que enviar aqui pelo menos um artigo de 500 palavras. Já que são artigos para postagem de blog, site. E essa quantidade mínima que eles levam em consideração para monetizar. Então é justamente isso que eu vou pedir aqui ao ChatGPT. Tem que ser bem específico. Pessoal, o ChatGPT é tão bacana que você nem precisa mais usar Google Tradutor. Dá para você até traduzir os textos por aqui mesmo, tá? Então eu vou dar o comando em português. Depois eu pedi para que ele traduza para o inglês. Eu dei um comando bem específico para o ChatGPT. Sugiro que vocês façam mesmo. Afinal, seu texto tem que ser bem diferente dos demais. E também tem que ser algo informativo. Que agregue valor. Então eu pedi aqui, ó. Crie um artigo de 500 palavras. Falando sobre como organizar as finanças pessoais para sair das dívidas. Está super dentro do tema finanças. E ainda agregando valor, né? As pessoas que podem ser possíveis eleitores. Aqui, meus amigos, ó. Como vocês podem ver. Realmente ele já criou um texto. Acho que passou até, né? Das 500 palavras que eu pedi. Muito mais complexo, denso. Não deixa a desejar nada para nenhum redator. O ChatGPT é basicamente especialista em tudo, tá? Então você dando o comando correto. Quanto mais específico você é. Seu texto ele vai conseguir agregar muito mais. E vai ser bem mais atrativo. E agora o segundo passo, obviamente, que você não vai simplesmente, ó. Copiar e colar ele em português, né? Nem precisa você ir no Google Tradutor, como eu disse. Você vai fazer o seguinte comando agora. Vai pedir para que ele traduza o texto para o inglês. E eu prefiro que o próprio site GPT traduza. Porque foi ele mesmo que escreveu. E aí ele corrige erros gramaticais. Ele já faz da forma correta. Se você simplesmente jogar aqui no Google Tradutor. Copiar e colar. Pode ser que ele erre algumas frases. Coloque algumas palavras desconexas, tá? Então isso não é legal. É melhor deixar que o próprio site GPT faça essa tradução. Então fica aí o alerta. Voltando aqui ao site, né? E ao trabalho para ver o que é que ele pede. Um dos pré-requisitos principais é para que a gente salve o texto, né? Em Microsoft Word ou Open Office. Então, obviamente, você vai fazer o seguinte agora. Vai pesquisar por Google Docs, tá? Também é gratuito aqui do próprio Google. E vai clicar nessa partezinha aqui, ó. Em branco. E aí, pessoal, você vai colar aqui agora sim, né? O texto já traduzido. Todo em inglês. Bonitinho. Então, recomendo que você faça um título. Organize aqui as linhas, ó. Mas já está até aqui bem organizado. E aí você vai vir aqui agora em arquivo. Fazer download. E vai clicar em Microsoft Word. Poderia ser até PDF, né? Mas já que eles estão pedindo Word, tudo bem. Então você vai clicar aqui em Microsoft Word. E aí é feito o download aqui, ó. Com o texto. Depois você pega esse arquivo. E vai mandar para esse e-mail aqui no site, ó. Que eles estão pedindo. Então, vou copiar ele. Ctrl-C, Ctrl-V. E agora aqui no meu e-mail, ó. Você vai escrever, né? Mandar mensagem para... Copia o e-mail deles. Assunto. Você pode colocar aqui o título lá do trabalho, tá? Que é Remote Freelancer Writer. Na sequência, você tem que colocar o assunto do texto. O assunto aqui também. Vamos voltar para o Google. Ninguém precisa saber falar inglês, né? E agora você escreve aqui, ó. Tipo, hello. Textos para candidatura à vaga de escritor remoto, né? Vai clicar aqui embaixo. Em anexar arquivos. Vai na parte de downloads lá do seu computador, né? Do seu celular. Adiciona o artigo aqui. E depois clica em enviar. Simples assim. Você já vai estar concorrendo à vaga, né? Para poder receber até 50 dólares por hora. Pessoal, lembrando que eu recomendo que você escreva mais de um texto, tá? Sobre diferentes temas. Outra coisa também. Se por acaso essa vaga for preenchida, já que a gente pode ver aqui que tem muitos candidatos. Fiquem atentos aqui no site. Sempre fique olhando ele. Porque podem surgir outras vagas do seu interesse. Quem sabe até outras vagas, né? Que a gente possa também utilizar o chat GPT para isso. E agora para responder algumas dúvidas que podem surgir. Ah, como eu vou saber que eu sou aceito? Através do seu e-mail, né? O e-mail que você enviar. Então fique atento lá à sua caixa de entrada. Vai chegar o e-mail da resposta confirmando aí a sua aceitação no trabalho. E vai vir também com mais instruções. Tudo que eles vão pedir vai ser via e-mail. Você vai no Google Tradutor. Traduz lá as mensagens. Responde da mesma forma. E aguarda mais instruções. Assim que receber sugestões de trabalho deles. Obviamente você vai precisar receber no seu pagamento. E você vai receber via PayPal. Esses sites americanos eles sempre pagam via PayPal. Simples também para você criar uma conta. É através de um banco digital. Você pesquisa no Google PayPal. E cria aqui sua conta muito rápido. Depois cadastra lá a sua conta do banco da sua preferência. Colocando a sua chave Pix. E depois essa transferência é feita de forma automática, tá? Com o dinheiro que você recebe no PayPal. Depois de dois dias úteis, um dia no máximo. Já vai estar caindo na sua conta aqui no Brasil tranquilamente. Fique aí a sugestão. Se curtiu o vídeo não esqueça de deixar o seu like. De se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. E ative também o sino de notificações. Até o próximo vídeo. E agora bora fazer dinheiro.